Bom dia, muito bom dia. Que maravilha, que bênção ver a igreja do Senhor Jesus reunida. Que privilégio que o Senhor nos dá todos os domingos de estarmos aqui para louvar, para bendizer o nome do Senhor Jesus. O nome mais bonito da face da terra, do planeta, de todas as galáxias. Amém? Você já deu bom dia para a pessoa do seu lado? Abra aquele seu melhor sorriso e diga, bom dia meu irmão. Olha, tem muita gente de fora, de outros estados, vários pastores e trouxeram também alguns membros de suas congregações. Faça bonito. Vamos louvar e exaltar aquele que é digno de todo louvor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Abra o seu coração, nesta manhã. Se concentre e louve a Deus. Ele exaltado, o rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, o seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra, terra e céu, glorifica o seu santo nome. Reino exaltado, rei exaltado dos céus, eu louvarei. Reino exaltado, pra sempre exaltado, o seu nome louvarei. Ele exaltado, rei exaltado dos céus, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Reino exaltado, rei exaltado dos céus, ele é o Senhor. Reino exaltado dos céus, exaltado, rei exaltado dos céus. Eu quero te convidar pra ficar em pé nesse momento. E dizer junto conosco, junto com esse corado da nova igreja batista lindo. Senhor, enquanto eu viver, eu vou viver pra tua glória, para o teu louvão. E é isso que eu quero te convidar pra dizer nessa manhã. Vamos juntos! Vamos! 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 Vivo 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 Amém, pastor Davi Você pode... Bom dia Bom dia Ontem encerramos uma conferência maravilhosa E hoje nós ainda temos vários pastores que estão conosco hoje Para ver em loco como as coisas funcionam E alguns que só tem voo à tarde ou à noite estão aqui conosco Se você é um pastor de fora ou você é um conferencista de fora que veio Fique de pé por favor porque faz tempo que algumas vezes Alguns saíram daqui e a gente não se vê há muito tempo Temos aqui o Silvio, o pastor Carlos Temos o nosso missionário na África, o Jean Wagner Olha só, o Adriel e a esposa E ali a nossa irmã Anjo Ah, ele também Como é o seu nome, irmã? Euda Eula E você é? Lorena Eu sabia o seu nome, mas esqueci De qualquer forma, temos ali o nosso irmão também Os nossos irmãos agora já ficaram O irmão Valdir, eu estou a reconhecer ali pelo cabelo transparente dele A irmã Sônia, aí temos a irmã Judite E os outros já, agora não estou mais vendo Já Ali nosso irmão ali também, aqui atrás Olha só, maravilha, maravilha E nós queremos dizer muito obrigado por ter vindo passar esses dias conosco E seja bem-vindo ao nosso culto Legal Ah, e o pastor Miguel O pastor Miguel Também ali, para aqueles que são do Acre Já conhecem Ele devia ser o bispo do Acre todinho Mas é uma bênção ter ele E hoje ele vai estar pregando à tarde Na igreja do Tabernáculo Batista Pode sentar E Eu quero agradecer Todo mundo na igreja Que participou Que ajudou Que limpou Que cozinhou Que serviu Foi assim Só comentários bons para você E eu quero agradecer a você E mesmo você que não fez quase nada As suas ofertas Entendeu? É As suas ofertas Ajudaram Proporcionar Esse Esse Momento E aqueles que também contribuíram para Para algumas passagens Nós ajudamos Nós queremos Agradecer a Deus Ah E foi Foi Eu creio De grande impacto De grande impacto E Ah Mas nesse momento nós vamos começar Como nós temos dois pregadores hoje Ah Nós vamos começar com o nosso primeiro Nosso primeiro é filho da terra Ah Eu conheço ele há anos e anos E anos e anos E anos Porque o meu primeiro contato com ele Foi no acampamento da Tabernáculo Batista Ah E A esposa dele também A Linda Ah E hoje ele está Em Garça São Paulo Aqui a gente chama de Garça São Paulo Mas lá não sabe o que é Garça Eu perguntei uma vez Sabe qual ônibus que vai para Garça 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 Aí Aí depois de uns dois assim Eu digo Onde é que fica Onde é que sai o ônibus de Garça Aí Ah Todo mundo ali Né Ah Eu não sei se ele está falando com esse Esse sotaque agora Mas de qualquer forma O nosso querido pastor Carlos Chaves Da Igreja Batista do Centro De Garça Aí Aí E Deus lhe abençoe Trabalhou conosco muitos anos aqui Ah Primeiro trabalhou em Belém Não Trabalhou em Boa Vista Ele É peregrino Boa Vista Na Tabernáculo Depois na Boa Vista Depois ele foi para Belém Lembra do acampamento? Acampamento O acampamento Lá onde eu me converti Lá Sim Sim Me lembro Eu vou contar um pouco da história Sobre esse assunto Oh Mas antes teve coroado Teve Japinlândia Aí depois acampamento Não se decide Olha aí Aí foi para Belém Ah E hoje o Isaías falou um pouco de ti Ele disse que Esse aqui é o pastor que disse Todo lugar que ele disse Deus eu vou para qualquer lugar Menos Ah O primeiro lugar Boa Vista Para onde é que ele foi? Boa Vista Segundo lugar que ele disse que não queria ir Belém Para onde é que foi? Belém Aí o Isaías com isso Ele aprendeu uma grande lição Ele disse Oh Senhor Eu quero te servir em qualquer lugar Mas por favor Não me mande para Miami Ah é Pastor Carlos Obrigado Que Deus abençoe Obrigado Pastor Davi Eu quero agradecer a todos Os irmãos O carinho fantástico Que Por mais que eu seja daqui Da igreja E conheça todos E conheça o trabalho De vocês Ainda me Me causa impacto Vim E sentir de novo A cada dia Talvez vocês não percebam Mas a cada dia melhora A atenção Melhora o carinho E melhora o amor Que vocês dispensam Aqueles A quem vocês servem Como diz Com o dom de vocês Como diz o apóstolo Pedro Que devemos servir Os outros com os dons Que nós temos E vocês fazem isso Com excelência Fantástica Muito obrigado Eu agradeço Em nome da igreja Batista de Garça E o Aliás o pessoal Da igreja Batista de Garça Ficou em pé Ali daquele lado Fica de pé o pessoal Da igreja Batista de Garça Estão ali daquele lado Que é o O Hildner Santana Que é o pastor de jovens E tem mais ali Parte da liderança da igreja Com a esposa Gabi também E o Estevam Né Que Muito obrigado E também o pessoal Que me acompanha aqui Da igreja de Belém É uma igreja que Nós nos unimos Há algum tempo Cadê o pessoal de Belém Que está aqui? Já foram Já viajaram Já retornaram Ontem mesmo E eu quero agradecer Por esse carinho Fantástico Em mil Eu falei da Linda? Falei né? Linda meu amor Está ali Sentado O pessoal já conhece Linda Minha esposa Eu sempre costumo dizer Que eu sou um cara Muito sortudo Muito sortudo Pelo fato de Mesmo com raiva Chateado com a Linda Eu digo Linda É de soia querida Eu quero dar uma Brigada Eu acabo elogiando Graças a Deus Linda tem sido Uma Uma esposa Fantástica Muito bom Eu gostaria De compartilhar com vocês Uma passagem Uma porção Das escrituras sagradas Que se encontra No livro De Eclesiastes No capítulo 11 Do livro De Eclesiastes Eclesiastes Ele foi escrito Por Salomão Isso Salomão Nos seus Dias De glória E de sabedoria Escreveu Coisas Importantíssimas Mas a Bíblia Narra Que com o tempo Salomão Perdeu Aquela comunhão Com Deus Ele Fez escolhas Terríveis Para caminhar E acabou Na verdade Causando Uma Uma confusão Em Israel E que Deus Tem consertado Nesses milhares De anos Que tem se passado E Tem algo Que o Salomão Escreveu Essa parte Essa porção Das escrituras Que me causa Um certo impacto Que me causa Às vezes Um espanto E eu demorei A entender Se aquilo era Alguma coisa Que já estava assim Quando Salomão Já estava caminhando Por ralo Se ele escreveu Isso aqui E que talvez Fosse uma confusão Da mente dele Mas como Deus Permitiu Que estivesse aqui Procurei entender O que significa isso Versículo 1 Diz assim Nós iremos ler O versículo 1 E o versículo 2 Diz assim Lança o teu pão Sobre as águas Porque depois de muitos dias O acharás Reparte com sete E ainda com oito Porque não sabes Que mal haverá Sobre a terra Essa é a palavra de Deus Vamos orar Pai querido Pedimos que o Senhor Nos dê sabedoria E entendimento Nessa porção Das escrituras Em nome de Jesus Amém Em 1991 Gente Eu fui Não, não foi em 1991 Foi antes de 1991 Eu estava com Ela noiva de Linda E Linda então Começou Tinha começado a frequentar A igreja Tabernáculo Batista E ela me disse assim Na época do acampamento Ela disse assim Eu estou indo ao acampamento Eu não era uma pessoa religiosa Não gostava de religião Aliás até hoje Eu não gosto de religião Não gostava de religião Então eu falei com o Linda Eu não vou Ela disse Não, eu vou Então rolou aquela conversa E eu perguntei assim Me diz uma coisa Quantas pessoas vão a esse acampamento? Ela disse 150 75 homens E 75 mulheres Eu fiz uma conta rápida 75 homens 75 mulheres Eu vou Vou ao acampamento Fui com o único objetivo De proteger a minha noiva De garantir o meu casamento Que estava próximo naqueles dias Fui com esse objetivo E como eu de fato não era religioso E nem gostava da religião Fui com esse objetivo E fiz isso com todo cuidado Linda Ficou do meu lado E então ela Ela Foi protegida por ali E eu não prestava atenção Na mensagem Eu sabia que tinha um pastor lá Pastor de Cabeludo Naqueles dias Com Cucas Maravilhosas Uma barba Pele bonita Porte bonito Pastor Davi Que era o pregador Que era o pregador Daquela manhã E eu ouvi Por três dias Eram quatro dias Eu acho Quatro dias e meio O acampamento Eu ouvi por três dias A mensagem Sem prestar atenção Em nenhuma só palavra Nenhuma Eu estava com o objetivo De proteger A minha garota Então eu fui No final do terceiro dia Fui para o dormitório E lá Antes de dormir Entrou Alguns rapazes Eram quatro Tinha um Roberto E mais três amigos dele E esse rapaz Chamado Roberto Que ele é da igreja De um amigo Que partiu Do Do William Aqui de E Roberto então Jovem De mais ou menos Dezoito anos E Roberto então Começou a falar Sobre a Bíblia Ele abriu a Bíblia E começou a contar histórias Ele abriu a Bíblia E começou a falar Sobre Jesus Para aqueles amigos Que ele levou E eu fiquei Prestando atenção Eu sempre fui Amante da leitura Eu gosto de ler Eu era sócio Do círculo do livro Eu gostava De filosofia Aristóteles Demócrates Sócrates Tales de Mileto Eu gostava Eu consumia Essas coisas Mas eu nunca tinha A ver Preste atenção No que eu vou dizer Jovem E adulto também Eu nunca tinha visto Alguém ler a Bíblia Com amor E paixão Como aquele jovem Ele parecia que Amava cada palavra Que ele Ele lia Ele falava com entusiasmo Ele falava com alegria Como quem Crê naquilo Que está escrito E eu achei Fantástico Ele não me Ele não me disse Boa noite Ele não perguntou Meu nome Ele não disse Oi Ele não falou Absolutamente Nada Ele tão somente Se expôs ali Na minha frente Uns dois metros e meio E leu a Bíblia Com paixão Com dedicação Eu não lembro Do que ele leu Ou do que ele falou O jeito dele A maneira dele Me tocou O que aconteceu Eu tomei uma decisão Naqueles dias Naquela noite Eu falei Ou esse cara é louco Ou tem alguma coisa Aí na Bíblia Que eu não conheço E por isso Eu tomei uma decisão Eu disse Eu vou Amanhã Faltava só Mais duas mensagens Eu disse Amanhã eu vou prestar atenção No que o O pastor Aquele pastor Está falando Amanhã eu vou prestar atenção Então Eu fiz um canal Uma via De atenção aqui Nada mais Antes Eu ficava olhando As outras garotas bonitas Ficava olhando As outras coisas Mas naquele momento Que eu tomei a decisão Que eu cheguei lá No auditório Criei um canal Nada me tirou atenção Nada me tirava atenção E eu ouvi a palavra de Deus Com cuidado E dedicação Cada palavra Ainda lembro dos textos E ainda lembro das palavras chaves Palavra chaves Palavra chave não Palavra do Carlos Chaves Palavra chaves Que o pastor falava Naquele dia Lembro com toda clareza Na minha mente E ele falava Sobre reis Sobre reis de Israel E de Judá E ele falou Sobre reis Pecadores Que se converteram E que precisavam Ser perdoados por Deus E assim foi E eu prestei Atenção em cada palavra No final Quando ele concluiu A mensagem Eu Eu estava Totalmente Destruído Por dentro Toda filosofia Conhecimento E os livros Que eu tinha Que eu estudo Tinha essa tendência Para essa área Não cabiam mais Não tinha mais sentido Nenhum E eu disse É de perdão Que eu preciso Eu preciso de perdão Essa foi a conclusão E ele falava ali Na conclusão Da mensagem O pastor Davi E eu pensando aqui Eu preciso ser perdoado Eu preciso ser perdoado E eu já sabia Que em igreja evangélica Os pastores fazem apelo Se você quer aceitar Vem aqui na frente Ele disse Se ele fizer o apelo Agora eu vou Eu vou agora Eu estou preparado agora E ele não fez o apelo Porque não era o final Do acampamento ainda Ele não fez o apelo E eu então Mas fiquei com aquela coisa Explodindo dentro de mim Urgente Dizendo assim Eu preciso falar com Deus Eu preciso ser perdoado Eu quero E eu não tive aquela sabedoria Mas Deus sabe disso De procurar alguém do lado E perguntar Me diz O que eu faço agora Mas eu tinha mais ou menos Uma noção Aí eu saí Eu preciso ficar no lugar sozinho E eu saí pelo acampamento Saí procurando alguma coisa No acampamento E o único lugar sozinho Era dentro do banheiro Do acampamento Que banheiro fedido E sujo Puxa Menino naquela hora Aquela bagunça lá Do intervalo Eu entrei no banheiro Eu entrei no banheiro Tranquei a porta E coloquei o joelho no chão E disse Senhor Eu quero ser perdoado Como aquele homem disse Eu quero ser perdoado Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados E a partir dali Deus Mudou a minha vida Mas mudou de uma maneira Bem interessante Eu gosto dessa história de Deus Trabalhando na vida Você tem que ter essa sensibilidade De saber qual o momento Quando Como foi E então O que aconteceu Eu saí No meu trabalho Tinha um grupinho Que ensinavam a Bíblia Um grupinho De um cara que tinha entrado Uns três meses antes Era um pastor Que Deus montou Colocou aquele cara lá Colocou o Ronaldo Naquele lugar Colocou o pastor Davi Naquele lugar E colocou um cara No meu trabalho Me encercou De todos os lados Esse cara já estava Três meses Eu não gostava dele Ele era crente Eu não gostava dele Pelo que ele fazia Mas quando eu voltei Do acampamento Eu disse Eu posso frequentar lá Aquele lugar Ele disse Pode Dois meses depois Eu comecei a frequentar Todos os dias Trinta minutos De estudo bíblico Todos os dias E ele disse assim Pode Vai lá Pode ser E eu então frequentei Aquele tempo Aquele tempo Dois meses depois Ele disse Olha E eu era o chefe dele Da empresa E ele disse Olha Eu não vou mais poder ficar Minha igreja Me pediu Que não tem condições De eu Cuidar dessa área Secular Eles estão me dando Um salário E eu vou sair Eu vou cuidar Só da igreja Ele disse Você vai tomar De conta desse grupo Porque só era mulher E só nós dois de homem E eu disse Não Não quero Não Eu não sei Acabei de me converter Aceitei Jesus Tem dois meses E ele disse assim Não Vai ter que ser você Não tem outro aqui Essas pessoas vão se perder E aquela urgência Da responsabilidade Veio para o meu coração E eu disse Tá bom Tá bom Mas o que eu faço Fala alguma coisa Para que eu possa Como é que eu vou fazer disso Se você lê a Bíblia Leia a Bíblia Leia a Bíblia Leia a Bíblia Todo dia E aí eu descobri Que eu tinha Uma hora e meia Que eu pegava o ônibus Mais ou menos E passava de uma hora e meia Quase duas horas de ônibus Para ir E duas horas de ônibus Para voltar Eu lia a Bíblia Três horas por dia Mais ou menos Só no trânsito Só no trânsito Três horas por dia E E passei Dois anos Fazendo isso Gente Isso foi fantástico Salomão diz aqui Lança o teu pão Sobre as águas Porque depois de muitos dias O acharás O que aconteceu Foi que eu passei A mostrar para as pessoas A repetir para as pessoas As mesmas coisas Primeiro Eu aprendi Uma coisa Sobre aquele rapaz Ele estava lançando O pão Sobre as águas Pensando uma coisa Se você lança Pão sobre água Muitos dias Depois você vai pegar Você pega Quem é pescador Sabe Se lança um pão Sobre as águas Daqui a cinco Dez minutos Não existe Mais pão Foi isso que eu pensei Salomão viajou Que não tem pão Mas na verdade Existe um princípio aí Muito interessante Quem alimenta rios Com alimento Pesca peixes sadios Pesca peixes Alguns irmãos não queriam Que eu falassem essa palavra Mas os mais chegados Pesca peixes gordos E sadios Pastor Davi O Ronaldo Com a maneira dele Ler a Bíblia Isso é um Isso é um exemplo Para mim Até o dia de hoje Ele estava lançando Essa semente Que Em seguida Salomão Diz que é uma semente A semente Ele estava lançando A semente Apenas pela Maneira dele Se relacionar Com a Bíblia Sem evangelismo pessoal Sem nada Sem pregação Sem nada Apenas a maneira De como você Fala das escrituras Como você Pensa sobre ela A sua A sua maneira De como você Ler a sua Bíblia Diante das outras pessoas Isso é Lançar semente Isso toca Pastor Davi Lançando a semente Na minha vida Me mostrou De que aquilo A palavra de Deus Diz em relação Ele diz assim Olha Confia no Senhor Confie no Senhor Se lance Nessa confiança Creia Quando ele diz Assim não Não ande ansioso Por coisa alguma Antes Pela oração Súplica Com agradecimento Apresente O teu pedido A Deus E a paz De Deus Não a paz Com Deus Que isso já É resolvido Para aqueles Que se curvam Diante do Senhor E a paz De Deus Que excede Todo entendimento Guardará O teu coração E a tua mente Em Cristo Jesus E isso é Algo que transforma A vida da gente Essa confiança E Em terceiro lugar Aquele 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 rapaz Lá da Júlio O nome dele Me desafiou Vai E lê a Bíblia Te consome Coloca isso Dentro de ti Para você poder ensinar Eu vou contar Uma coisa para você Não sei se eu já falei Isso aqui Na igreja Isso aconteceu Em 1991 Desde aquela data Para cá Dois meses Depois Dois meses Depois Que Isso tudo Aconteceu Na minha vida Eu nunca Passei Mais Que uma semana Sem pregar O evangelho São 32 anos Então quando A pessoa Me pergunta Eu pregava Meia hora por dia Durante dois anos Lá na empresa Depois saí Já fui direto Quatro meses depois Eu já estava no Coroado Lembra do Coroado Aquela igreja de Madeira Eu já estava no Coroado Ajudando Zezinho Seis meses depois Zezinho disse Eu não posso Olha Tu vai fazer o seguinte Eu não vou Estar no próximo sábado Você prega Falei Tudo bem Eu já estava pregando Alguns Quatro meses Pregando Todo dia Cinco vezes E eu acabei Assumindo a parte Da pregação Dois anos depois Eu estava na igreja Batista Na tabernáculo Batista Da Japinlândia E depois da Japinlândia Eu já fui para a igreja Tabernáculo Batista Do acampamento E depois Fui para Roraima Onde eu não queria ir E fui A Belém Isso não é Uma capacidade Minha Eu conheço A minha limitação Alguns de vocês Conhecem O pastor Davi Conhece Minhas limitações Só Deus Pode fazer isso Com a gente Você só precisa Se permitir Ser pescado Seja pescado Um dia Eu morava aqui Na Cidade Nova E Fiz um grupo Tinha 27 jovens No pedaço Eu reunia lá na frente de casa Vamos ler a Bíblia Vamos ler a Bíblia E o primeiro convertido É um rapaz chamado Arlen Arlen E ele queria se matar Um dia E eu domingo Lá na Eu digo Eu tenho que pescar Essas escadas com a palavra Fui Para a porta de casa Tinha um jardim Uma árvore Fiquei debaixo da árvore Lendo a Bíblia E ele passava para lá Passava para cá Passava para lá Daqui uma hora Ele parou e disse O que você está lendo? Dez anos depois Eu estava em algum lugar Eu não sei A igreja Eu estava em algum lugar Naqueles dias Na missão Bem difícil Situação difícil A coisa difícil Que nem pregou o pastor O pastor Miguel Ontem à noite Porta aberta com problema Porta aberta E eu estava naqueles dias Dizendo Não vale a pena Não vale a pena Eu tenho que ir Não vale a pena Não vale a pena Me tocou o telefone Dez anos depois Num dos piores Únicos na verdade Do período que eu passei Em que eu estava pensando Em sair fora Chutar o balde E o menino então E eu recebo uma ligação De alguém Dizendo assim Quem creu em nossa pregação E a quem foi revelado O braço do Senhor Porque foi subindo Como renovo Pelante ele E como raiz De uma terra seca Não tinha aparência Nem formos Olhamos Mas nenhuma beleza Via que nos agradasse Era desprezado E eu mais rejeitado Entre os homens E eu ouvindo Aquele versículo De Isaías 53 Sendo falado E eu perguntava Mas quem está falando Quem está falando E ele citou Isaías até o final E no final Ele diz assim Vizinho Nenhum trabalho É em vão Quem lança pão Sobre as águas Colhe O resultado E eu fui alcançado Dez anos depois Pelo mesmo garoto Que estava lá E ele me diz Eu quero te falar Umas coisas Consegui teu telefone Lá pela tabernáculo Batista No momento certo Na hora certa Ele disse Ele disse assim William é pastor De jovens Ele dirige Numa igreja A música O neneninho O neneninho Está firme Na palavra Hoje Neneninho É um pregador Do evangelho Neneninho Neneninho Era um garoto Que eu pregava O evangelho Ali na cidade nova E o menino Então E o menino Chegava Um dia ele chegou De manhã E disse assim Pastor Eu quero ser batizado Tudo bem Foi um domingo Lá na igreja Que você Te batiza Na cidade nova Difícil de chegar Na tabernáculo Naqueles dias E ele disse Não Eu quero agora Eu digo Neninho Não tenho piscina Não tenho nada Aqui Ele disse Eu sei Onde é que tem um lugar Tinha um esgoto Ali perto do Do núcleo 5 Atrás do núcleo 5 Tem uma reserva E tinha um esgoto Que passava ali E ele disse Eu sei onde é que tem água Eu brinco lá Então vamos lá Descemos Aquilo Eu nem sabia que tinha Descemos E aquele garoto Se batizou Lá Quando eu cheguei Tinha dois brincando Dentro da água Eu disse Sai daí Vocês dois ficam aqui Um aqui e outro aqui Vocês serão testemunhas Vamos lá Vai haver um batismo Eu entrei no esgoto Para Para batizar Neninho Neninho se batizou Hoje ainda recebo Mensagem de Neninho Pastor Eu vou estar Não sei aonde Eu vou pregar Não sei aonde Puxa vida Irmãos Invista o seu tempo Sua energia Não perca tempo No versículo No versículo 4 Da mesma passagem Diz assim Quem observa o vento Nunca semeará E o que olha para as nuvens Nunca cegará Se você apenas Se você olha os problemas As dificuldades Não As dificuldades e problemas A palavra de Deus Diz que isso serve De alguma maneira Para nós consolarmos as pessoas Ensinarmos as pessoas Como é que um filho Quais passamos Para que possamos consolar Aqueles que passam pelas mesmas angústias Que nós fomos consolados por Deus Olha só E as vezes eu fico pensando Por que que Deus Você não vai direto lá Porque como alguém Pregou também aqui Deus quer usar você Na sua ação Na sua atitude Nas suas escolhas Nas suas decisões Naquilo que você crê Na forma como você crê Na forma como você lê Na forma como você passa E na forma como você desafia outros Que Deus é glorificado Amém? Deus queria que eu falasse isso Para vocês Que Deus abençoe Muito obrigado Por todas as coisas Que vocês têm feito a nós Muito obrigado Pastor Davi Nesse momento eu quero te convidar Para ficar em pé Nessas próximas duas canções Para que nós possamos com alegria Com bastante energia E convicção do nosso coração Bendizem o nome poderoso Do Senhor Jesus Vamos juntos O Alem ele O Alem ele Está ligado Água e vinho tornou Os olhos do céu Então cante Então cante Deus tu és grande És invencível Mais elevado Que qualquer outro Tu és a clora Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Vamos! É verdade É verdade Mais elevado Mais elevado Deus tu és a clora Grande em poder Ainda em poder A Bíblia nos diz Que quando somos usados Pelo Senhor Jesus Para ganhar uma vida Há uma grande festa No céu E muitíssimo dos nossos pecados São perdoados Essa próxima canção Nos ajuda A memorizar E a lembrar Desse acontecimento Vamos louvar! O som da festa Vai se ouvir Sua verdade reinará Se ouvirá O novo som De aleluia O som da festa Vai se ouvir Sua verdade reinará Se ouvirá O novo som De aleluia 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 A presença dos homens A presença dos anjos Sempre Eu te louvarei Te louvarei Desde estando em guerra Você levando a minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra O novo som se ouvirá Uma alegria Doça pra continuar Eu te maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na tua presença Vou receber o teu amor Vou receber o teu amor Quanto mais o tempo passa Mas quero ver Deus Ó Deus e Pai É que já cantar Ao Senhor da criação Todos os santos Se alegrem A salvação 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 Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na tua presença Perceber o teu amor Perceber o teu amor Quanto mais o tempo passa Mas quero ver Deus Ó Deus e Pai É que já cantar Ao Senhor da criação Todos os santos Se alegrem A salvação A salvação O som da festa vai se ouvir Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de aleluia O som da festa vai se ouvir Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de aleluia Somente a igreja com palmas O som da festa vai se ouvir Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de aleluia Mais uma vez O som da festa vai se ouvir Sua verdade reinará Se ouvirá o novo som de aleluia 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 Amém Amém Você pode sentar Pastor Davi Eu descobri uma coisa, pastor Carlos Deus fala com cada indivíduo diferente A igreja, eu nunca falei isso para a igreja Uma das formas de Deus trabalhar na minha vida É interessante, Ele nunca me dá as coisas na hora Por isso que de vez em quando eu digo assim Contrário daqueles que vão, enchem o estádio E fazem convites, porque hoje à noite Deus vai fazer milagres Cara, Deus não é elefante de circo Para você mandar nele Um Deus que faz esse tipo de coisa não é o Deus da Bíblia Deus faz quando Ele quiser no tempo Dele, entendeu? E Deus começou muito cedo na minha vida a ensinar isso aí Sabe a primeira coisa que eu queria? Eu fui muito fiel na minha vida ao Senhor Sempre, sempre Eu não tive aquele período de rebeldia, de drogas Sempre eu quis servir a Deus Eu aceitei Cristo com Umas duas semanas antes de completar cinco anos Me batizei com cinco anos E desde lá, nunca teve um período assim de rebeldia Graças a Deus, eu não tive que perder anos com drogas E com imoralidade E pornografia Deus salvou Foi uma questão incrível Mas também Ele nunca me deu o que eu pedi Na hora Primeira coisa que eu queria Eu queria ter assim Um ganhozinho bom Para poder servir Deus com Ele não está todo o tempo A vida todo o tempo amarrada E ter dia que você não fazia uma refeição Porque tinha acabado o dinheiro antes do mês Mas um dia tudo isso veio Ah, quando? Quando Deus sabia que eu tinha condições Isso não me corromper E uma das coisas Eu tenho pedido muitas coisas Já falei, a banda Que a gente orquestra aqui Foi uma coisa que eu pedi de Deus Trinta e cinco anos atrás Eu acho que o pastor Carlos Estava até na vez que Aquela primeira tentativa de banda O engarrafamento O engarrafamento dos automóveis Foi horrível Tão grande que o cara se A orquestra Ele desistiu Ele desistiu De fazer mais orquestra Ah, isso foi Vinte e cinco anos atrás Mas hoje nós temos uma orquestra aí Com oitenta instrumentos A gente ensina aqui Tudo no seu tempo E uma das coisas que eu tenho pedido Muito de Deus E que eu vi Vinte anos atrás Que faltava, faltava, faltava No evangelho brasileiro Eu via lá fora E eu ouvia Faltava bons pregadores Eu acho que hoje Deus, Deus encheu o meu coração Hoje nós ouvimos Até agora já Três pregadores Que não devem nada A ninguém No sentido humano E devem tudo ao Senhor Jesus Parabéns a esse Parabéns, né A nosso Deus Ele ouve nossas orações Só que ele tem mal Passei muito tempo Ouvindo aquelas mensagens Que você Você orava muito pelo pastor Para ele encerrar logo Ó Senhor Ó Senhor Teve uma vez Eu levei uma colega Eu lutei Eu lutei Seis anos Para levar uma colega Para a igreja Um dia ela aparece Na igreja Cara A mensagem foi tão horrível Tão horrível Tão horrível Tão demorado Até eu Naquela noite Quis deixar de ser crente E foi na noite Que ela foi Aí eu nunca mais Fiz um convite Para ela Mas hoje As coisas mudaram Deus está respondendo Aquelas orações Por isso Nunca desista Eu orei por um Colega meu de infância Vinte anos Para ele aceitar a Cristo Aí um dia ele aceitou Então nunca desista Daqueles desejos Que Deus coloca No seu coração Ore Persista Talvez não seja O momento Nessa sexta Sábado Domingo Nosso Show de fantoches Nico Em busca Da pérola da vida Quem esteve aqui Na sexta-feira À noite Já viram A prévia Está espetacular Lindo A baleia Esse ano E aquela íngua Estão acima Parece que Evoluiram Aqueles dois ali Que coisa Incrível E Hoje Inclusive O pastor Mateus Que aceitou Cristo Contei a história De uma jovem Que eu lutei Lutei Para aceitar Cristo Eu e a Pena E lutamos Com ela E nunca Ela veio Num show De fantoches Aceitou Cristo Fantoches Poxa Por que não Na minha Pregação Aí hoje Nós descobrimos Que o Mateus O Mateus Que pregou Lá O pastor Aceitou Cristo Quando Num show De fantoches Olha aí Vocês que trabalham Com fantoches Cadê o pessoal Que trabalha Com fantoches Cadê Olha só Olha só Olha só Nunca desista Você está ali Ninguém nem sabe Quem é você Só ali No céu Você vai descobrir Então Isso aqui É esse ano É o nosso ano De evangelismo Nós já falamos isso Como Satanás Nos atrapalhou Dois anos Nós vamos descontar Nós vamos chutar Ele até o inferno Vamos Se for da nossa Nossa parte Nós vamos fazer Sim É Deus Que dá O chute Mas nós vamos Dar as pernas Entendeu Para serem usados Por Deus Então Nós estamos Com muitos eventos Evangelísticos Esse ano E Deus tem abençoado Muitas e muitas decisões Nós estamos Constantemente Com entre Duzentas A trezentas Pessoas Fazendo um com Deus Todo o tempo E então Isso aqui é mais um Mais um E eu sei que Às vezes A gente parece que tem A gente até Se atropela Às vezes De tanto evangelismo Que temos feito esse ano E Então nós estamos Terminando a conferência A gente fizemos a prévia Na sexta E nessa sexta Sábado Domingo Nós vamos fazer O nosso Evento evangelístico Por que Que a gente faz isso? Porque eu gosto De fantoche Eu gosto de fantoche Mas não é por isso Por que? Como é que é? Porque nós queremos Ver pessoas Que vão para o inferno Hoje Arrancada da mão De satanás E vão para o céu Porque vão assistir O fantoche Vão ouvir a mensagem Vão entregar a vida A Jesus E Nunca mais serão O mesmo Vai ser essa história Do pastor Carlos Do pastor Mateus No novembro de manhã Nunca mais Serão o mesmo Então E quem é que Traz as pessoas? Quem é que traz as pessoas? Você vendo? Nós Sim, a gente vai fazer propaganda Na internet Mas olha 60% De todos os convidados Que vêm Para qualquer O nosso espetáculo Seja esse Seja o sonho natal Sabe como é que eles vêm? Sabe como é que eles vêm? Adivinha Adivinha Eu vou dar duas escolhas Para você O seu convite Ou eles vieram Pelo seu convite É Então Veja só Porque E tem mais Quando eles aceitam o Cristo E você fez o convite É muito mais fácil Eles se integrarem Porque já tem uma Uma liga ali com você Então Se você não recebeu Esse convite Na entrada Cinco convites Desse na entrada Levanta a sua mão Porque você vai receber agora Rapidinho Aqui Espalha bem Espalha Para a gente poder fazer rápido Sempre aquele lado ali Fica negligenciado Bem ali Tem uma bola ali Uma bola de gente Senta ali E vamos acelerar isso aí O máximo possível Lá em cima também Na galeria Todo mundo tem que sair Com esse convite Na sua mão Quando eles terminarem De receber os convites Nós vamos fazer uma oração Por esses convites Nós vamos fazer uma oração Pelas pessoas Onde esse convite Vai cair Eles aceitaram esse convite Eles virem para cá Olha aqui A irmã aqui O braço já está para cair Olha aqui Eu queria que nesse momento Enquanto nós estamos terminando De receber os convites Eu queria que você pensasse em Você tem algum parente Que precise de Jesus Quem tem parentes Que se Jesus voltasse hoje Eles ficariam Quem tem amigos Que ficariam Deixados para trás Quem tem vizinhos Quem tem vizinhos Que ficariam para trás Então nós vamos orar Por essas pessoas Eu quero que você Pense no nome da pessoa Se não souber o nome Que você mentalize A imagem deles Porque nós vamos orar Por eles Pegue esse convite Pegue seus convites Coloque na sua mão Então vamos orar Orar que esse convite Seja aceito Por esse seu amigo Seu parente Seu vizinho Seu colega Vamos orar Vamos orar Coloque na sua mão Ó Senhor Nós Nesse fim de semana que vem Nós vamos mais uma vez Lançar a rede Porque nós entendemos Nosso tempo é pouco E as decisões Que se faz da eternidade São feitas nessa vida E a partir Senhor Que perdemos o fôlego Da vida aqui Ou que Tu voltes Encerra Encerra A oportunidade As pessoas Entregar as vidas a Ti E nós estamos rogando Por esses nossos vizinhos Nossos amigos Nossos parentes Que precisam de Ti E por isso Nós estamos fazendo Como igreja Como teu povo Senhor Nós estamos fazendo Esse evento Nesse próximo fim de semana Para que Mais uma vez De uma forma diferente Talvez aquela pessoa Que não vem Para um culto normal Ele ou ela Venha Senhor E aqui Ouça a mensagem Entregue a sua vida A Jesus Como nós vimos Sexta-feira 26 pessoas Tomaram a sua decisão E Pai Nós pedimos Senhor Por cada convite Que se encontre Um coração aberto Um coração Que Tu já está Estrabalhando Senhor Que esse nosso amigo Venha Ouça a mensagem Através dos fantoches Entregue a sua vida Ao Senhor Jesus Por toda a eternidade Pai O nome Do nosso amigo É Pode falar em voz alta Ou então Imagina o rosto Dessa pessoa Imagina Aí vão Senhor Perante o Teu trono De graça E de pedidos O nome A imagem Desses nossos amigos Por favor Senhor Ajude-os a Aceitar esse convite E a virem Na sexta Ou no sábado Ou no domingo Não venha antes disso Senhor Porque nós queremos Ainda mais essa oportunidade De falar com eles Pai Nós te colocamos Esse show de fantoches Em Tuas mãos Para ser usado Como instrumento Da Tua salvação Em nome de Jesus Amém E agora Mãos à obra Convidando Convidando E se faltar convite Você vai Você vem Pega aqui na igreja E vai ser uma Grande benção Na vida De alguém Que você conhece E no reino de Deus Nós queremos agradecer A todos que ajudaram Na limpeza Essa semana Fantástico Limpinho E isso é Diferente para nós Porque Fim de semana Nós já conhecemos Agora você Pegar equipes Para ajudar Durante a semana Já é Outra história Mas A igreja Tem muitos voluntários E eu quero Parabenizar A todo mundo Que veio ajudar A equipe Do Cidarlei O Cidarlei Principalmente Inclusive Até passou mal Um dia Porque ele não tomou Remédio Mas de tanto Esforço Eu agradeço Cada um Que ajudou A limpar Mesas Limpar Os piso Todo dia Estava Os banheiros Limpo Limpo Eu agradeço A Deus Louvo a Deus Pela sua vida E quero Também agradecer A equipe Que limpou Aqui o nosso Campos Os voluntários Do mês De agosto Vamos agradecer Com uma salva De palmas E toda vez Que a gente bate palma Pelos que limparam Significa que agora Abriu vagas Abriu vagas Na indústria E comércio Da limpeza Então Você gostaria De ajudar No mês De setembro Aqui Uma hora Você vai Fazer o seu Serviço Igual o serviço Militar Aqui É serviço De zeladoria Uma hora Vai acontecer Então aproveita Logo Pode vir Um mês Mais difícil Então Se você Puder Ajudar Só sábado De 8 Às 10 Horas Você vem Toma aquele Cafezinho Rápido Um pãozinho E aí Mão na vassoura Mão no mope Ou arrumação De bancos E 10 E 15 Mais ou menos Já está terminado Você ainda aproveita O seu dia Para ir para a feira Sei lá o que você vai fazer Mas Olha só Nós precisamos de uma equipe Se você puder ajudar No mês de setembro Levante a sua mão Para receber Para receber uma fichinha Levante a sua mão Olha só Olha só Segura a sua mão E tem que ser rápido Com essas mãos Que cansa Olha só Pega antes de baixar Tem 4 aqui Olha só Tem mais 2 aqui Na frente deles Na frente deles Olha os 2 jovens Isso 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 Se não for Eu vou dar É o meu Olha aqui Pronto Olha só Maravilha Então Nesse sábado Você já vem Se colocar o seu Zap aqui Alguém vai mandar Um recado Para você Na sexta Só lembrando Lembrando Para você não esquecer Do sábado Tá bom Muito obrigado E que Deus abençoe A você Também Todo final de mês A gente já dá O envelope Eu estava explicando Até para os nossos Conferencistas Como a gente não passa Aquela sacolinha Quer ver uma história Engraçada de um amigo meu Tem aquelas igrejas Que passam a bandeja Da oferta Você já foi numa igreja Que passa aquela bandeja Aí o meu amigo É o seguinte Ele estava visitando Uma igreja Ele era pastor Ele estava visitando Uma igreja Nos Estados Unidos E aí Ele precisava Ele estava Sem gasolina No carro E Ele estava Ele estava Com 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 20 dólares 20 dólares No bolso Para botar gasolina Para poder chegar em casa E a casa dele Era uma hora Na igreja Ele estava Foi visitar Foi uma conferência Aí ele Cara passou Passou a pressão Passou a pressão Não A bandeja A bandeja Da oferta Aí todo mundo Dando a ofertinha E Como é que o pastor De uma igreja decente Não ia botar Uma oferta Cara se eu estou Com uma nota De 20 reais O que eu faço Aí ele pensou Assim Eu vou pegar A bandeja Passar ali Meio baixo Aqui quando passar Eu vou Jogar os 20 E vou puxar 10 Vou fazer o meu troco Aí a bandeja Veio Veio Ele virou um pouco O corpo assim Quando passou E certinho Ele jogou Jogou os 20 E puxou os 10 Aí a bandeja Ninguém nem viu Ele podia ter sido Um ilusionista Aí quando ele foi Botar no bolso Ele olhou Ele tinha puxado Uma de 100 dólares Aí no final do culto Ele Ele disse Dá uma palavra Pastor Eu roubei A igreja hoje 80 dólares Foi entregou 100 dólares Eu nem quero troco Aí parece que o irmão Deu 10 dólares Para ele botar a gasolina Para ele voltar para casa Então Eu estava explicando O nosso conferencista Que aqui nós fazemos De uma forma Que visitantes Nem sabem Como é que acontece Nós colocamos Aqui A nossa A nossa Oferta de amor A Deus Aqui dentro Esse envelope Muitos agora Fazem pix Mas mesmo se você Fizer em pix Não esqueça de agradecer A Deus Naquela hora que você Aperta lá O botão Ou bota o seu dedo E acredita Senhor Obrigado por ter me dado A capacidade De gerar Eu preguei essa semana Riqueza Obrigado por me sustentar Muito além Daquilo que eu mereço E eu aproveito também Para orar naquele momento Para os nossos irmãos Eu vibro Quando alguém Tem um aumento Quando alguém Consegue emprego Porque é Deus Sustentando a gente Não é isso? Então Se você não recebeu O envelope Do nosso Desse mês Agora Levante a sua mão Para receber agora Se você não recebeu Na entrada Se não pegou Aí no seu banco Então Pegue O envelope Do mês De setembro Tá bom? E sempre os Gasofilás Estão lá no fundo Ou aqui Nas duas laterais Para você poder Colocar Se você colocar Em espécie O cheque Ainda usa um cheque? Eu ainda tenho Alguns cheques Eu uso Alguns Se você não gosta Mais disso Então Me dê o seu cheque De preferência Assinado Muito bem E finalmente Eu quero agradecer A Deus Nós queremos agradecer A Deus Porque olha Todas as semanas Esse ano Com a exceção Quando a gente tem Um dia especial De evangelismo Nós temos tido O batismo A nossa média A nossa média Tem sido Dez batismos Fora aqueles dias Do batismão Dez batismos Todo domingo E lá na Nova Tabernáculo Também Todo domingo Lá tem Três Quatro Tem sido Muita benção Esse ano Resultado Da nossa investida No evangelismo Esse ano Nós queremos agradecer A Deus Pela Aurecelia Sara Christian Sônia Rosiclei Marcos Hugo Lara E Rainara Que se batizaram Dizendo Eu estou com Jesus Agora Ele é o meu Senhor E Salvador Parabéns Para você Que Deus Abençoe E Agora é E agora Nós vamos A nossa segunda Mensagem Vai ser um Que vocês conhecem Porque ele Quem é mais antigo Aqui Quem tem mais de Três anos Aqui Conhece Porque ele Ele foi daqui Trabalhou conosco aqui E depois Quando Fomos convidados Para assumir A tabernáculo Ficou a nova tabernáculo Para revitalizar Aquela igreja Que estava Já em Últimos momentos De vida Ele foi comigo E que Deus Tinha tocado Meu coração Na verdade Uns cinco anos Atrás Dois anos Antes dele Vim trabalhar Comigo aqui Deus já tinha Tocado o coração Mas ele Ele joga Tênis Comigo Ele geralmente Ganha de mim Mas as vezes Ele deixa eu ganhar E Mas eu digo Não Eu vou Ainda não é o momento Ainda não é o momento Ali no tênis A gente vai ver O temperamento dele Se ele é generoso Se não Se é muito competitivo A gente vai Analisando De repente Esse Mas Deus ia Confirmando Estou só brincando Mas Confirmou no meu coração Esse era o homem Para vir trabalhar aqui E Daquele foi Deus já sabia Que nós íamos Eu não sabia Nós íamos receber Essa oportunidade Da nova tabernáculo Ele é o pastor executivo Eu sou mais ou menos O pregador de pregação Ele que faz tudo Ele que faz aconselhamento O Denis faz a parte dos jovens Ele faz a parte de construção Um Um Excelente Constitulou Incrível lá Quando você for visitar Você não conhece As reformas Que foram feitas Aliás Novas reformas Agora Recentes Estão sendo terminadas Agora Coisa linda Eu só tenho a agradecer A Deus Esse Esse grande pastor E meu amigo Além Quando é Pastor É uma coisa Pastor e amigo E a gente trabalha bem A gente A gente gosta De trabalhar um com o outro Pastor Kelson Casado com a Rebeca E E a filha Juliana Bom estar aqui Juliana É Muito bom estar aqui com você Hoje E eu queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Segunda Reis Capítulo 23 Segunda Reis Capítulo 23 Aqui fala De uma aliança Que Josias E o povo de Israel Fizeram com Deus Segunda Reis Capítulo 23 Vamos ler o verso 3 O rei Colocou-se Junto A coluna real E na presença do Senhor Fez uma aliança Comprometendo-se A seguir o Senhor E a obedecê-lo De todo o coração E de toda a alma Aos seus mandamentos Aos seus preceitos E aos seus decretos Confirmando assim as palavras da aliança Escrita naquele livro Então Todo o povo Se comprometeu Com esta Aliança Hoje aqui Nesta bela manhã Nós temos Aqui hoje Três tipos de pessoas Três tipos de pessoas Nós temos aqui Hoje O primeiro grupo de pessoas Que nós temos aqui hoje Elas estão sentadas Nesta cadeira aqui Que eu vou chamar Esta cadeira De cadeira Do compromisso Compromisso com Deus O compromisso De obedecer Ao estatuto de Deus O compromisso De seguir a Deus As pessoas Que estão sentadas Aqui Nesta cadeira Elas dizem bem assim Elas pensam assim Primeiro Deus Depois eu Você pode repetir comigo As pessoas que sentam aqui Que estão sentadas Aqui hoje Elas dizem Primeiro Deus Depois eu Cadeira Que vamos chamar Cadeira do compromisso Mas nós temos aqui também Certamente Pessoas que estão sentadas Nesta segunda cadeira Essa cadeira Eu tive dificuldade De achar um nome Para ela O melhor nome Que eu pude achar Foi café com leite Sabe o que café com leite? Você lembra? Quando você era criança Que você brincava de mancha Brincava de pega-pega Brincava de garrafão Brincava de esconde-esconde E aí vem alguém menor que você Um bobinho E eu quero brincar também E você dizia o que? Não Você vai ser café com leite Café com leite Significa o seguinte Você está presente Mas você não está na brincadeira Você está Mas não está É um faz de conta Até um me engana Que eu gosto Segunda cadeira Café com leite Mas nós temos aqui também hoje Certamente Pessoas que estão Nesta terceira cadeira Essa cadeira Eu chamo A cadeira da crise Pergunta sem respostas Em busca de identidade Confusão Tentando se achar na vida Críticas, críticas, críticas As pessoas que estão sentadas Nesta cadeira Elas sabem muito bem O que não querem Mas não sabem o que querem Cadeira da crise Angústias Sofrimento Vazio Busca de um sentido Na vida Abraão Conhecido como Pai da fé Abraão estava aqui Abraão estava nessa cadeira A cadeira do compromisso Abraão pensava assim Primeiro Deus Depois eu Deus chegou para Abraão E falou Abraão eu te levarei Para uma terra Que terra? Vou te falar Primeiro Deus Depois eu E assim Abraão foi E aquele filho querido De Abraão Chamado Isaac Deus chegou Abraão Eu quero teu filho A última coisa Que Abraão queria Era dar o seu filho Mas Abraão Estava sentado aqui E disse Primeiro Deus Depois eu Mas teve Uma pessoa na Bíblia Chamada Salomão Salomão Filho de Davi Rei de Israel Salomão começou muito bem E Ele chegou para Deus E Deus falou Me peça o que quiser Eu vou te dar E ele pediu sabedoria E ele se tornou O rei Mais sábio De todos os tempos Cheio da sabedoria De Deus Mas Deus Tinha falado Aos reis de Israel Que eles não Acumulassem Ouro Cavalos Mulheres Riqueza Exército E mulheres E infelizmente Abraão Começou muito bem Mas infelizmente Ele foi se afastando Seduzido pela falta de compromisso E virou Me engana Que eu gosto E me virou Um faz de conta O reino de Abraão Foi o reino Que mais adquiriram Riquezas De Salomão Falei quem? Abraão Salomão Que mais adquiriu Riquezas Salomão Exportou cavalos Importou cavalos De Da Arábia E mulheres Nem se fala Ele tinha 700 mulheres Ali No oficial Tinha umas 300 No câmbio paralelo Era tipo Conta de índio Tipo conta de índio Só que sabe Aquela história Que chegaram Chegou pro capitão E falou Capitão Os índios estão vindo Estão vindo nos atacar E o capitão Falou Quantos índios são? Aí o Rapaz Mil e dois Mil e dois Como assim mil e dois? Olha tem dois na frente Tem uns mil atrás Abraão teve mil mulheres Estou insistindo em Abraão Abraão quer porque quer Sentar nessa cabra Abraão está ali E Salomão Começou a dizer bem assim Primeiro eu Depois Deus As pessoas que estão sentadas nessa cadeira Elas dizem Primeiro eu Depois Deus E essa cadeira da crise Pessoas que estão sentadas aqui Pensam assim Primeiro eu Depois eu Depois eu Depois eu Depois eu O centro É o eu Pessoas que estão em crise A Bíblia chama As pessoas que estão aqui De quente A Bíblia chama De pessoas que estão aqui De frio Mas a Bíblia pega muito pesado Com quem está naquela cadeira do meio Essa cadeira do meio É a cadeira das pessoas mornas E Deus fala que um dia Ele vai vomitar essas pessoas Isso é muito sério gente É o me engana que eu gosto É o far de conta É aquele cara que parece o trigo Mas ele é joio É aquele cara Que no GA Ele é trigo Mas no trabalho Na segunda-feira Ele é joio É aquele camarada É aquela mulher Que Lá no grupo das mulheres Ela é trigo Ela ora Mas com seus filhos Ela é joio Com seu marido Ela é joio É aquele irmão É aquele irmão que é espiritual Que vem pro cenib Que tira boas notas Mas nos esportes Ele é joio A Bíblia chama As pessoas que estão aqui Na cadeira do compromisso De homem espiritual Foi o que Abraão foi A Bíblia chama As pessoas que estão aqui De homem Carnal E Deus chama E Deus chama as pessoas Que estão nessa cadeira Da crise De homem natural Davi Davi Rei Davi Onde ele estava? Estava aqui Na cadeira do compromisso Vamos abrir um parêntese Davi Sentou nessa cadeira Mas abrindo um parêntese Um homem sanguinário Um homem mentiroso Adúltero Sabe o que isso significa? Sabe o que Deus quer falar pra nós? Que pessoas que estão aqui Nessa cadeira Não são pessoas perfeitas Mas são pessoas Que tem uma contrição E dizem Primeiro Deus Depois Eu O profeta Natan Chegou Pra Davi E apontou o dedo Na cara dele E disse Você pecou Davi não questionou Davi não atenuou a sua culpa Davi Não Saiu pela tangente Davi disse Eu pequei E caiu em contrição E se arrependeu Pessoas que estão aqui Não são necessariamente Pessoas perfeitas Mas são pessoas Que pensam primeiro Deus Depois eu São pessoas que conhecem Os feitos de Deus São pessoas que estão no jogo Não Não faz de conta Esse aqui é trigo Esse aqui é um homem espiritual Esse aqui São pessoas que estão Comprometidas Com Jesus A cadeira do café com leite São pessoas de vida dupla São pessoas hipócritas São pessoas que tem uma fachada Mas por dentro Tem uma outra vida São pessoas que conhecem A Deus de ouvir falar São pessoas que Deus chama De pessoas carnais Tá no jogo Mas não influi Nem contribui Tá presente Mas na verdade Não tá valendo É um café com leite E você nesse exato momento Meu irmão Minha irmã Meu amigo Minha amiga Você sabe Em que cadeira você está Só você sabe Talvez você esteja Na cadeira do compromisso E Deus seja louvado Pela sua vida Mas talvez Você está Não me engana Que eu gosto Você está Na brincadeira Você está Na molecade Você está Brincando De servir a Deus Você está Aqui No faz de conta Vindo para a igreja Roupa de crente Bíblia debaixo do braço Mas você está Longe A sua carnalidade Está tomando Conta Da sua vida E você Municia As pessoas Que estão Aqui em crise O homem natural O homem que está Em confusão A mulher que está Em confusão Que está buscando Sentido na vida Essas pessoas Aqui Que estão Na cadeira da crise Olham Para as pessoas Que estão Nessa cadeira E dizem bem assim Olha Se ser crente É sem isso aqui Eu não quero ser crente Você já ouviu isso? Certamente Eles não estão Falando de pessoas Que estão lá Na primeira cadeira Certamente Eles não Estão falando De pessoas Como Abraão Como Davi E as pessoas Que estão aqui Infelizmente Acabam Municiando Os que estão Em crise A cada vez Se afastarem Mais de Deus Se aqui Tivesse um cearense Deve ter Muitos cearense Aqui Se tivesse um cearense Ele ia dizer Que o camarada Que está sentado Aqui É pai D'égua Esse aqui O cearense Talvez dissesse É uma égua E aquele ali É o filho Talvez um cearense Falasse isso aqui Meu irmão Eu não sei Em que cadeira Você está Talvez Você está aqui Você está em crise Você está em confusão Você está buscando Um sentido Na sua vida Você Está angustiado Você está depressivo Você tem um vazio Do tamanho de Deus Dentro de você Você está procurando Respostas Muitas interrogações Muitas críticas Ou talvez Você está aqui Nessa cadeira Brincando Com a sua vida Vivendo um faz de conta Me engana que eu gosto Acha que conhece a Deus Conhece os feitos de Deus Pelas histórias dos outros Mas Deus realmente Nunca agiu Diretamente Na sua vida As suas histórias São sempre alheias Sempre é no outro O milagre foi na vida Do outro Quem foi abençoado Foi a vida do outro Mas você vive Uma farsa Mas pela sua Autoavaliação Que você está fazendo Agora e neste exato Momento Se você está aqui Deus está feliz Com você E como Josias Levantou o povo Com comprometimento Com Deus De seguir a Deus E dizer Primeiro Deus Depois eu O que vale É o que Deus fala E nós estamos Num mundo tão perdido Nos dias de hoje Aonde o politicamente Correto Você destaca E vai chegar Um momento Na sua vida Que se você Estiver comprometido Você vai ter que dizer Primeiro Deus Depois Eu Eu estou comprometido Com Deus Essa igreja Certamente Está comprometida Com Deus E nessa manhã Eu queria Convidar você Meu amigo Se você está Aqui nessa cadeira Hoje Você sabe Você sabe Você se conhece Você sabe Que você está Em crise Que você está Precisando De respostas E a resposta É Jesus Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é a solução Para essas interrogações E eu queria Te convidar Para você Que está aqui Nessa cadeira Hoje Você Nesse exato momento A sua consciência Está dizendo Para você Você está aqui Eu te convido Para sair Dessa cadeira Hoje E vir para cá A sentar Nessa cadeira Hoje E se você Hoje Está nessa situação Faça como Jacó Jacó estava aqui Jacó esteve aqui Jacó Filho de Isaac Seu nome significa Enganador Jacó Enganou seu irmão Se comunou com a mãe Enganou o pai Teve que sair Fugido Para uma outra terra Passou Anos Da sua vida Fugido Em medo Em angústia Buscando Respostas Mas teve um dia Muito especial Teve um dia Que Jacó Já não aguentava Mais A pressão Que estava Sobre ele Ele sabia Que estava Nessa cadeira E aconteceu Uma das coisas Mais lindas Da Bíblia Lá No Val de Jaboque Onde A Bíblia fala Que Jacó Lutou com Deus Ou Deus lutou com Jacó Alguma coisa assim E Jacó Ali lutou Contra o seu orgulho Contra as suas crises Contra o seu vazio E disse Cara Eu quero sair daqui Deus Eu quero sair daqui Eu quero ir pra lá Eu quero viver Nessa cadeira Eu quero viver Nessa cadeira Eu quero viver Nessa cadeira E a Bíblia fala Que Jacó Saiu dali De 20 anos De crise E foi pra uma cadeira Do comprometimento Com Deus E hoje Meu amigo Você que está aqui Eu quero te convidar Pra ir pra aquela cadeira Você sabe Que você está aqui E se você tomou Essa decisão Hoje Você vai lutar Contra o seu orgulho Eu te convido A lutar Contra o seu orgulho Eu te convido A lutar Contra O seu eu Contra as suas vontades E você que tomou Essa decisão De sair daqui E ir pra lá Que você levante Sua mão bem alta Pode levantar sua mão Não tenha vergonha Lute contra o seu orgulho Levante sua mão Levante sua mão Nós temos mãos Levantadas ali atrás Você pode levar Uma fichinha pra lá Lute É momento de você lutar E sair dessa cadeira E ir pra outra cadeira Saia Saia da sua cadeira Saia da crise E venha Pra um comprometimento Que você só vai achar Em Jesus Que morreu E ressuscitou E ressuscitou Ao terceiro dia Pra dar vida Pra mim E pra você Justamente Pra tirar você Dessa crise E você Meu amigo Que tá aqui Nessa cadeira Quero te convidar Também Vamos trocar De lugar Vamos deixar De me enganar Que eu gosto Vamos deixar De brincadeira Vamos deixar De De viver Uma vida De farsa Vamos sentar Naquela cadeira Vamos sentar Pra cá Vem meu irmão Quebra o teu orgulho Quebra essa hipocrisia Viver com hipocrisia É terrível Viver no faz de conta É terrível Meu irmão Você sabe E eu quero te convidar Pra vir pra cá Foi por isso Que Jesus morreu Naquela cruz O desejo de Deus Não é você Ver você aqui Deus não quer Ver você em crise Deus não criou você Pra ficar aqui Muito menos aqui Deus quer te ver ali Deus quer te ver Nessa cadeira Perto dele Protegido por ele Nessa cadeira Não há frustração Há dificuldade Sim Há dificuldades Mas não há frustração Porque Deus está contigo Primeiro Deus Depois eu Nessa cadeira Há felicidade Nessa cadeira A segurança Nessa cadeira Deus vem E pega na tua mão Nessa cadeira Você conhece Deus Pelos seus feitos Na sua vida O milagre acontece Na tua vida Sai dessa cadeira Aqui Sai Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Abraão Esteve aqui Davi Esteve aqui Apóstolo Paulo Começou lá E Deus falou com ele E ele veio pra cá Pastor Davi Está aqui Pastor Eli Está aqui Raíf Está aqui Carlos Chaves Estão aqui Carlos Chaves Deus quer te dar Essa segurança Deus Quer renovar Esse compromisso Contigo Mas Depende de você Vem pra essa cadeira Aqui A cadeira do compromisso Deus não te criou Pra estar aqui Deus não te criou Pra viver em crise Deus não te criou Pra viver Buscando um sentido Da vida Deus que te criou Pra estar lá Muito menos Pra você ser um farsante Muito menos Pra você Estar no jogo E não estar no jogo Estar presente Mas não estar Vem pra cá Meu irmão Vem pra cá E aqui Você será feliz Nesse momento Certamente A sua cabeça Está se avaliando O Espírito de Deus Está tocando Na sua vida Eu ia dar Uma outra mensagem Que não tinha nada A ver com isso E essa noite Deus de alguma forma Falou pra mim Na madrugada Disse Chama esse povo Ao compromisso Comigo O tempo é pouco Eu estou voltando Não há mais tempo De crise De brincadeira Deus está voltando Jesus está vindo Pelas nuvens Não há mais tempo De estar ali Gente Vem pra cá Vem pra cá O desejo de Deus Nesta manhã É que todos Todos que estão aqui Todos Simplesmente Todos Todos que estão aqui Estejam aqui Este é o desejo De Deus E se você não Estar aqui Tome essa decisão Hoje Tome essa decisão Agora Primeiro Deus Depois eu Ele é o meu Senhor E que assim Seja Na sua vida Meu irmão Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E que nós Possamos gozar Da alegria De estarmos sentados Na cadeira Do compromisso Com Deus Que Deus te abençoe Que Deus te guarde E se hoje Você decidiu No seu coração Que você Quer ir pra cadeira De compromisso Você que recebeu Uma fichinha Levantou a sua mão Preencha E deixe Os nossos anfitriões Na saída E venha Venha Renovar Venha Ser fiel Você que está Nessa cadeira Do meio É uma decisão Eu acho que Deus Chamou Muitos hoje Pra realmente Renovar Seu compromisso Talvez Talvez Você até estivesse Na primeira A cadeira E imagina Que você estava Na segunda Mas nem na segunda Você estava Estava na primeira Volte hoje Começa a viver A vida que Deus Te criou Pra viver E fale isso Pra alguém Venha Fazer um com Deus Se você nunca fez Venha Vem fazer um com Deus Você diz Você pode ter Essas orientações No final Você pode ir ali Naquele canto ali Ali atrás Onde nós temos Nosso Balcão de integração Ali perto daquela janela E você diz Olha Eu resolvi hoje Eu quero Eu quero Eu quero ir pra cadeira Do compromisso Lá eles vão Aquilo que Deus Aquilo que Deus colocou No seu coração E viva E viva Essas verdades Que Deus abençoe Oral Eu quero ir Eu quero ir lá E eu quero ir lá Eu quero ir lá Eu quero ir lá Com certeza sempre que eu me vou amar, porque eu é quem me matará. Se o meu irmão tem fim, mas eu posso morrer, meu mal irá me assustar. Se o meu irmão tá caminhando, eu me acarar, porque eu é quem me matará. Se o meu irmão tá caminhando, eu me acarar, porque eu posso morrer, meu mal irá me assustar. Se o meu irmão tá caminhando, eu me acarar, porque eu posso morrer, meu mal irá me assustar. Se o meu irmão tá caminhando, eu me acarar, porque eu posso morrer, meu mal irá me assustar. Se o meu irmão tá caminhando, eu me acarar, porque eu posso morrer, meu mal irá me assustar. Se o meu irmão tá caminhando, eu me acarar, porque eu posso morrer, meu mal irá me assustar. Se o meu irmão tá caminhando, eu me acarar, porque eu posso morrer, meu mal irá me assustar. Se o meu irmão tá caminhando, eu me acarar, porque eu posso morrer, meu mal irá me assustar. O Senhor me guardará, o Senhor comigo está, sua mão me protegerá. Dia a dia lá que está, sei que posso confiar O Senhor é quem me guardará O Senhor meu Deus, Ele me guardará Guardará, o Senhor meu Deus, Ele me guardará Guardará, o Senhor meu Deus, Ele me guardará Deus lhe abençoe, bom almoço e a gente se vê no domingo Deus abençoe, um bom domingo para você O Senhor meu Deus, Ele me guardará